Um estudo clínico que vem sendo desenvolvido no Centro de Nota Garcia, que é administrado pela UNIT, está ajudando pacientes que ficaram com sequelas após sofrerem AVC, Acidente Vascular Cerebral. Dona Margarida sofreu um AVC em setembro do ano passado, um dia que jamais vai ser esquecido. Eu estava na igreja e de repente senti como se minha cabeça estivesse como um oceano, pedi ajuda. Aí tem uma doutora, ela pediu para me sentar e ninguém mexeu, chamou o SAMU. Quando me levaram para o uso, constatou que estava tendo hemorragia em quatro lugares na minha cabeça. Deve ser hemorrágico. Sofri dois infartos, mas pela honra e glória do Senhor estou aqui. As sequelas pelo corpo vão dando lugar à liberdade através da fisioterapia. Desde dezembro, a Autônoma tem buscado serviços ofertados pelo Centro de Reabilitação de Nota Garcia. Quando eu cheguei para aqui, eu não conseguia levar minha mão à face. Hoje eu consigo. Eu não conseguia vestir uma calcinha. Hoje eu visto. Então, essa fisioterapia é excelente. Esse trabalho é magnífico. Assim como Dona Margarida, o acidente vascular cerebral atinge cerca de 500 mil pessoas no Brasil. Os dados são da Sociedade Brasileira de Doenças Cardiovasculares. Com o desejo de transformar a vida dessas pessoas, Em 2021, a fisioterapeuta Kathleen desenvolveu um projeto voltado justamente para esse público-alvo, ao dar início ao seu doutorado. O foco do trabalho, o objetivo principal, é ajudar na melhor funcionalidade do membro superior, do braço dessas pessoas, que por conta de sequelas neurológicas devido ao AVC, elas têm dificuldade na sua movimentação. Então, o foco do trabalho é ajudar, através da fisioterapia e do uso de um fitomedicamento, ajudar esses pacientes a melhorar essa movimentação do braço, essa funcionalidade, podendo proporcionar a eles uma melhor atividade de vida diária, que eles consigam fazer coisas simples do cotidiano, desde alcançar um objeto, vestir uma roupa, coisas que eles não conseguem fazer mais por conta dessa lesão. O projeto surgiu em 2021, mas só foi colocado em prática em 2022. A meta é atender 125 pacientes que sofreram algum AVC. O objetivo é trazer mais mobilidade e qualidade de vida para essas pessoas. Mas até agora, apenas 50 pacientes foram atendidos. A expectativa é ampliar. O trabalho da fisioterapia, 100% gratuito por aqui. Até o momento, eu consegui recrutar, desde entrevistas em rádios e panfletagens, em clínicas, que tem um maior fluxo desses pacientes, bem como divulgação nas redes sociais. Eu já consegui recrutar 50 pacientes, mas ainda estou em busca de mais e peço a colaboração. Quem tiver interesse, quem tiver um conhecido que está passando por essa situação, entrar em contato conosco para a gente poder ajudar. O projeto conta com o apoio da professora Edna Aragão, uma iniciativa que tem transformado a vida de muita gente. Através da ciência, da pesquisa, nós fazemos também uma extensão. Com esse estudo, é possível que nossos alunos, após graduação, no caso, o nosso curso é Saúde e Ambiente da UNIT, então a gente consegue trazer um benefício aos participantes, no caso aqui, ganhando funcionalidade do membro superior, e isso vai gerar uma melhor atividade no dia a dia desse indivíduo. Então, a pesquisa, o estudo, ele permite, ele possibilita, e eu costumo chamar que é uma ciência, uma pesquisa, um estudo funcional, porque ele traz o benefício diretamente à comunidade. As sessões intercalam os exercícios com o medicamento fitoterápico, que tem auxiliado no relaxamento dos pacientes. Os interessados nos serviços devem entrar em contato com a pesquisadora para agendar as sessões. E o atendimento consiste em 12 sessões. A gente marca a avaliação, então ele vem aqui, a gente faz esses testes que eu mencionei com ele, aí ele começa o tratamento, são 10 sessões de tratamento, e no final a gente faz uma última avaliação, para ver o quanto que ele melhorou, enquanto os testes que a gente aplicou no início. Então o telefone para contato é 799-9628-9021, que é o meu número, podem estar entrando em contato comigo, e eu vou direcionando durante esse atendimento prévio, no telefone eu vou direcionando para como a pessoa deve fazer para me procurar. Dona Margarida hoje vai vivendo um dia de cada vez, na esperança de voltar 100% à sua rotina como antes. Se tem mais qualidade de vida, eu consigo até ir ao shopping, coisas que não ia. Um dia de cada vez. É, um dia de cada vez e cada dia melhor.